Ela é perfeita e muito linda No tempo de guerra é minha corão Fico em sentido de continências Quero subir minhas patências Geras muito tempo a namorar Quero tocar esse teu corpão No língua estás mimaticar Dizes que não, não, não Ela pensa que eu vou ser mais um Vou entrar na vida dela Depois vou basar como qualquer um Que somente quer a usar Vou te xumelar Só porque você pensa que eu quero te usar Vou te xumelar Porque sempre que ligo achas que eu quero traçar Agora bem, xumelar Xumel, xumel, xumelar Agora bem, xumelar Xumel, xumel, xumelar Calma, não te agita Fica toda aí Eu já sou nos limites Não quero mais te ouvir Calma, não te agita Fica toda aí Eu já estou baby Satorado com você Ela pensa que eu vou ser mais um Depois vou basar como qualquer um Ela pensa que eu vou ser mais um Vou entrar na vida dela Depois vou basar como qualquer um Que somente quer a usar Vou te xumelar Só porque você pensa que eu quero te usar Vou te xumelar Porque sempre que ligo achas que eu quero traçar Agora bem, xumelar Xumel, xumel, xumel Xumel, 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 xumel Xumel, xumel, xumel Ela pensa que um gajo é telemóvel no motoslim Eu sou uma nigga tento, baby É tudo culpa do meu nigga Magnesio VIP Ela agitou, me disse G Fica lá com a Jeep Eu disse VIP Calma aí Eu disse na na Essa pita é muito nice Newcomo nona Eu disse ok Não tem de quem Eu vou nessa Mas vejo que Ela dá maninguis voltas Cada dia conta uma Eu não sou teu idiota Achas que sou puto Está bem você? Tu não me engana Esse filme já chequei bem É um daqueles lá da Hollywood Qualidade HD do Grav Kamunki Wakami TREKLICE 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 Porque sempre que ligu așa Acho que eu quero transa Agora, baby Chumelou 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 Agora, baby Chumelou 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 Vou te chumelare Só porque você pense que eu quero te usar Vou te chumelare Porque sempre que ligu așa Acho que eu quero transa Agora, baby Chumelou Chumelou Agora, baby Chumelou Chumel Chumel Chumelou